Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Natália, essa é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui no canal, dando as caras, né? A gente sempre posta bastante vídeo, bastante coisa, mas nunca a gente deu a cara. Então, esse é o meu primeiro vídeo, espero que vocês gostem, espero que seja o primeiro de muitos. No nosso canal, vocês viram que eu tenho um pouquinho de tudo, então a nossa intenção é mostrar o nosso dia a dia, dar dicas, ciclismo, viagens e dicas em gerais. Então, hoje a gente vai falar sobre a Ecopad, não sei se vocês já ouviram falar sobre a Ecopad. A Ecopad é disquinho feito de crochê para limpeza facial. Olha aqui que legal. Então, você pode fazer esfoliação, limpeza de pele, lavar o rosto. Então, hoje eu vou testar. Quem fez esses disquinhos foi a minha mami, super poderosa. A gente vai testar para ver se realmente funciona. Eu estou aqui com os disquinhos, as Ecopad de crochê, com demaquilante, um sabonete e o algodão. Porque o intuito da Ecopad é ser, ela é ecológica, né? Para substituir o algodão. Porque você pode reutilizar, você pode lavar e usar novamente. Fora que você apoia o trabalho feito à mão, que eu acho super legal. Aqui, a minha mãe fez vários tipinhos, ó. Dá para fazer colorido. Essa cor também que ficou um charminho. Ela fez um kitzinho, ó, com cinco. Para você que sabe fazer, para você que é artesã, para você que é crocheteira, super legal essa ideia. Para você poder estar vendendo. Ela também fez esse daqui, olha, gente. Que legal, vocês já viram falar? É esponjinha para tomar banho. É super gostoso. A gente vai molhar ele também e testar na pele para ver como que funciona. Tá bom? Então, hoje eu vou ter o primeiro vídeo de participação especial da minha sobrinha, Aninha. Pode vir aqui. E a gente vai testar nela, tá, gente? Que ela passou bastante maquiagem, que ela gosta de maquiar. Ela também logo estará com o canal. Então, a gente vai testar nela. Primeiro, a gente vai passar o demaquilante. Para ver se funciona mesmo, para ver se é gostoso, se é macio. Eu vou passar aqui o demaquilante. Então, a gente vai tirar toda a maquiagem dela, gente. Dói? Ah, mais ou menos. Assim, depende se você passou com força. Mas ele é bem fofinho. Eu acho que é um pouquinho mais fofinho que o algodão. Ó. Até que limpo bem. É que eu não pus muito demaquilante, gente. Vamos passar mais um pouco. E agora está saindo melhor. O reboco. O reboco. Ele limpa bastante. Olha a diferença desse daqui para esse. Isso. Agora, para não ficar sujando o molde, porque depois eu vou ter que lavar, eu vou passar com o sabonete. Aqui, eu pus um vidrinho de água, gente. Para... Vou molhar aqui. E vou passar com o sabonete. Para ver se... Sabonete líquido. Para ver se agora... Vamos continuar aqui, que tem bastante maquiagem. Viu, menininho? De desmaquiar. É aqui com... É que eu acho que eu pus pouco demaquilante, porque com o sabonete está saindo mais. Eu fiz até um vídeo de maquiagem no meu canal. Ah, ele limpa bem, ó. É, eu achei que com o sabonete limpa mais que o demaquilante. É, mas eu tenho que pôr mais demaquilante, né, gente? Esse demaquilante... Eu não uso muito maquiagem. Esse demaquilante eu ganhei da Boticário. É, ó. Limpa bastante. Limpa bastante. Então, eu acho que está aprovado, né? O que você achou? Depois ela vai fazer nela, para ver se... Agora a gente vai testar com o agudão. Para ver se vai ser a mesma coisa. Então, eu vou passar o demaquilante aqui no agudão. Eu acho que no agudão o demaquilante pega mais rápido, porque ele é mais... É, eu acho que... Mais chunga, né? Agora o outro é mais um pouquinho. Ai, caiu tudo. É. Ó. É, limpou. Limpou também. Limpou igual. Ó, lado do agudão e lado do ecopat. Lado do ecopat. Vamos agora molhar o agudão para ver se limpa do mesmo maneiro. Nossa. Vai deixar ela toda... Eu só passei... É, gente, com... Ah, é, tem que passar sabão. Não, vai sair, né, gente? Firmou aí. É. É. Sabão não tá saindo, não. É, e agora faltou o quê? Calma aí. Saiu sim, gente. Ah, em cima você não passou muita maquiagem, então? Não. Não. Ah, então tá. Tá. Saiu bastante. Tá, agora a gente vai fazer o teste com a esponjinha. Vamos molhar tudo a mesa aqui, não tem problema. Vamos molhar a esponjinha. Vamos passar no braço mesmo para ver se funciona. É, vou tirar. Eu vou passar no meu e isso aí passa no seu, para a gente testar. Pode tirar a blusa. Fica com a blusa, meio que frio. Olha, gente, que legal. Fez muita espuma. Fez muita espuma. Vamos ver. Mas eu acho que, gente, com sabão também... Nossa, super gostoso. Eu acho que com sabão em barra também... Também vai dar super certo. Também vai dar certo. Gente, super gostoso. Sério, macio. Aperta para você ver se você gosta. Nossa, é muito gostoso. Eu acho que é melhor que aquelas buchinhas que, tipo, você planta. É. Nossa, é muito macio, gente. É, gente, super aprovado. O legal é que daí dá para você lavar, né? No banheiro você deixa pendurado, já tá sequinho igual as outras buchas. E aqui... E esse daqui a gente lava. Ai, meu Deus. Estou fazendo aqui. É que não dá para lavar direito aqui, né, gente? Mas aí com o seu dematilante, as coisas... É claro que no branco, né, gente? Vai ficar manchado já, né? Vai ficar manchado já, né? Mas, ó... Mas eu achei... Ele sai super fácil. E também, né, dá para fazer no marronzinho, que normalmente é a cor da maquiagem. E você também que gosta de se maquiar, com certeza tem alguém que sabe fazer crochê na família. Então já pede, gente. Porque esse aqui, ó... Deve ser super facinho de fazer. Eu achei que está super aprovado. E você? Eu achei que está super aprovado também. Vou até pedir um para minha avó, porque... E eu acho que ele limpa bastante. E o legal dele é que dá para fazer de várias coisas. Se você aí é menina, dá para fazer rosa, laranja... Dá para fazer de todas as cores. Se a sua avó tiver todas as cores do crochê. Então eu achei muito legal. E esse daqui é aquele tipo malazinha, que é o mais fofinho. Que tem umas linhas que é dura, que eu acho que não vai dar muito certo. Mas eu achei super aprovado. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até a próxima, gente. Obrigada. Tchau.